Esse moço é um gênio, né? Ele é um gênio. E é sonhar aqui em cima. Ah, é saudável. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso aqui vai ao ar a hora que vocês quiserem. A gente tá aqui no mais um Que Loucura É Essa? Só que hoje é uma gravação especial que é com um cara muito importante na música popular brasileira. Ele é muito importante aqui pra gente da Casa Glamorama. Ele é muito importante pra você. Porque ele é um músico, um compositor, um cantor único que tem uma carreira há muito tempo. Passou pelo tropicalismo, passou por um monte de coisa. Ele vai falar aqui com a gente sobre isso. Mas ele tá aqui, maravilhoso, falando de sexo aos 80 e... 80. 80 anos. Não parece nem 20. Então aqui a gente vai falar, vocês já podem saber, tá? A gente vai falar de música, de sucesso, de não sucesso, de como é chegar aos 80 anos. E vamos falar, é claro, de sexo, né? Sabe com quem? Com Tom Zé. Esse cara aqui, olha. Ai, moçada. Tom Zé é o nosso convidado de hoje. Tom Zé, você acabou de vir de uma apresentação em Nova York, certo? No Brooklyn. No Brooklyn Academy of Music, também conhecido como BAM. Eu, pessoalmente, acho esse lugar o lugar mais incrível do mundo. Eu já vi coisas maravilhosas lá. John Cage, Philip Glass, Robert Lepage. Só vi o top do top do top mundial. E agora, você se apresentou lá. Como foi se apresentar no BAM? Você algum dia sonhou que você ia parar lá? Bom, foi terrível. A gente desistiu várias vezes. Aqui no Brasil, eu posso contar isso pro Chico. Ótimo, conte. A gente ama. Foi Chico. Eu e a Neuza desistimos várias vezes. Porque ia ser uma ligeira turnê que incluía duas ou três cidades do Canadá e também dos Estados Unidos, Boston e tal. O nosso empresário teve um problema, não adianta conversar. Nós desistimos. Uma criatura do próprio banco, um professor, né, Neuza? Eu não fiquei sabendo direito. O diretor artístico. O diretor artístico. Falou, falou, Neuza me reportava. Pô, Tom Zé, venha. Já tem três anos que você marca pra vir, deixa de vir. Venha que eu tomo conta. Aí nós nos comovemos. Minha filha, você acreditar num amador pra tomar conta da viagem de uma banda, por mais que ele fosse caro. Produção. Estados Unidos, né, que é difícil. E passa lá na... É difícil de entrar nos Estados Unidos. Sim, ainda mais eu, minha banda tem toda a cara de... Pô, não daquele país que faz todo dia terrorismo por aí. Sim, é, é. Mas deu tudo certo, né? Sim, sim, essa parte deu tudo certo. O que você sentiu quando você estava lá? Porque é um lugar muito mítico. Olha, o pessoal do som era bom. Porque uma vez eu cantei no Lincoln Center e o som foi um desastre. Então o pessoal do banho era bom. O som era bom e o pessoal do som era delicado. E a batéia lotada. Sim, isso na hora que o espetáculo começou. Enquanto a gente... A gente chega levado para as coisas assim... Como se fosse um pequeno sonho, né? Você vai entrando num sabonetá. Uma moça do Rio de Janeiro fazia o meio de campo. Um pouco por causa da língua. E atendeu a gente em algumas coisas. Em outras não pôde atender. E nós também fizemos alguns negócios com o rapaz do som. Que outros não podiam fazer. E eu fui lá para dentro. Nem sabia que o David tinha ido. David Barn? É. David, que ele fala com essa intimidade toda. É o David Barn. Um dos músicos norte-americanos mais... Charmosas. Além de Charmosas, né? Ele era o líder dos Talking Heads. Que era um grupo musical daquela época. Sei lá, dos anos 80, 90. E que era o grupo musical. Os Talking Heads eram o máximo do máximo. E ele foi a te assistir. E o David também, uma criatura. Porque, inclusive, você disse que nós íamos falar de não sucesso. Depois da minha fase no ostracismo. Quando eu já estava para desistir. Para ir para a Bahia e acabar com essa profissão. David Barn disse em algum lugar que queria me conhecer. Nelson saiu do banheiro e entrou no quarto dando um grito parecendo uma índia. Uh! Eu disse, Nelson, o que você tem, querida? Não, essas pessoas são sérias. Essas pessoas não falam coisas à toa. Olha, isso é um bom exemplo e uma boa referência. Que, às vezes, quando a gente pensa que tudo está perdido, né? Eu acho que quem tem talento, quem se dedica, quem faz um trabalho bacana, acaba uma hora ou outra, de algum lado, alguma coisa acontece, né? O Tom Zé também ganhou uma crítica, do maior crítico de música dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, que é o John Parrells, do New York Times. O que ele falou de você? Bom, você sabe que ele já esteve aqui em casa. Ele vem de vez em quando para o Brasil, né? Ele veio desfilar na Mangueira. É, minha filha. E quatro quinta-feiras desfila, a gente chegou lá em casa com a fantasia na mão. Essa época você morava onde? Eu morava... De fronte do New York Times. Não, mas aqui em São Paulo? Sim, sim. Em Perdizes. Você mora hoje em Perdizes? Eu moro no mesmo lugar. Lembra que você cuidava do jardim do seu prédio? Sim, sim. Você ainda cuida? Agora parece que vou voltar a cuidar, porque... Ótimo. A administração do prédio voltou a me chamar. Olha, o Tom Zé, imagina. Eu lembro na época que eu estava, acho que na Folha, ou na revista Época. O Tom Zé cuidava do jardim do prédio dele. É uma coisa encantada, maravilhosa. Um cara com a envergadura dele, um músico desses, passando e vivendo por tudo que ele já passou, que ele já viveu, se dedicar ao jardim do prédio e ter o trabalho reconhecido como O jardineiro do prédio. O Borges, o ator argentino. O escritor. O escritor argentino. O Jorge Luiz Borges. É. De vez em quando fala no bairro onde ele nasceu e fala no barro fundamental da América Latina, porque não tinha calçamento, nada. A terra é realmente uma força incrível. Eu estou arrepiado. Ah, que demais. Eu estou inaugurando essa camisa para chegar aqui mais elegante. Você está muito elegante. Eu nem tenho tempo para falar. Sabe que eu estava em Santa Mônica, Califórnia, no mês de março, se não me engano. E aí eu tive que dizer que eu era sua amiga. Eu estou numa loja super legal em Venice Beach, que é uma praia super zularauei. É o lugar que eu mais amo no mundo. Um lugar incrível. E tinha um café orgânico maravilhoso. É o lugar para se estar nessa cidade. Do lado de uma lojinha, toda charmosa, pequena, é onde todos os descolados da região vão. Eu chego lá, dentre as coisas de lona, um não sei o que, orgânico, uma louça, não sei o que lá. Eu acho que era um LP seu ou um CD. Eu não sei se era um LP antigo ou um CD de hoje em dia. Aí estava tocando na loja. Eu falei para a moça da loja, para a vendedora, falei, olha, ele é meu amigo, entendeu? Eu conheço ele. Ele é meu amigo. Nossa, eu... É, você conhece ele? Nossa, para mim aquilo foi... Me senti super chique. Mas, então, Zé, desde quando que a gente é amigo? Você chegou aqui falando que a gente esteve juntos em 80 e poucos. Sim, nós nos conhecemos em 89, essa menina que está aqui, nós nos conhecemos em 89 e ela criou um problema para nós. Porque o tradutor de David Barney, que era o Duncan, o Duncan Lindsay, desapareceu e não podia, não pôde ajudar. Eu não falava nada de inglês. E Nelson foi quem teve que traduzir a noite toda. Porque o Duncan Lindsay, o que foi que aconteceu? Ele está atrás de uma menina da folha. Ele perdeu a cabeça. Nossa, foi agora. Eu não lembrava dessa história. Quando o Tom Zé me falou, assim que ele chegou aqui hoje, aí comecei a lembrar do apartamento, lembrado do ano do apartamento, do Matina Suzuki, que deve ter me chamado para ir nesse encontro. Eu era colunista da folha nessa época. E estar junto de David Barney no Brasil e Tom Zé. Rua Lagos. E Genópolis. Porque teve uma coincidência também incrível. Desculpe, interromper. Mas é ótima no empurrão da narrativa, na condução da narrativa. Embaixo daquela casa, do Eduardo Anhaia, Geraldinho Anhaia, tem um escritório de arquitetura. E quando David Barney bolou o disco, que ele tirou peças de dois ou três discos, ele mandou, eu ia buscar um fax, nossa, que antiguidade. Que o fax era ali naquele endereço, eu fui lá para me der um disco, eu vi pela primeira vez. Quanta história incrível. Que saudade de você. No Brasil, de repente, aparece uma música microtonal, que é essa música. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, que é uma coisa que não tem, que começa num dó, digamos, e nunca chega ao ré. Vai empurrando, empurrando, como se fosse uma coisa mesmo de sensualidade. Entendeu? Tchau.